Música Fala galera, meu canal aqui, fala aqui com AlexSatGame trazendo mais vídeo E o vídeo eu estou trazendo aqui, mano, embaixo pra vocês aqui galera Véi do céu mano, peraí, peraí, desculpa aí galera, desculpa aí mano, desculpa muito aí Pronto, continuando aqui galera, mano, e o vídeo de hoje eu mostro pra vocês aqui, véi Mostrar meu, né, resubblicativo dos meus vídeos, né, de 2019 e 2018 Mano, esses vídeos, é, pá, que mesmo, no ensino de 2019 galera, tá, eu mostro pra vocês aí Né, era pra ter fazido isso aí, né, os melhores vídeos de 2018, né Só que, né, esqueci de fazer suas coisas, sei que lá galera, mas não deu muito certo assim não Mas, mas nesse ano aqui galera, 2020 aqui mano, vou mostrar os, né, os vídeos aí e tal Né, que eu já fiz aqui do canal de 2018, antes de, é, o início do meu canal Pra mostrar pra vocês galera, que, isso foi, né, minha, é, meu, é, que mesmo Isso é como eu comecei o canal e tal, mostrando os jogos, muitas coisas assim galera, pra mostrar pra vocês Né, até pros vídeos aí que eu editava aí mano, esses vídeos assim, eu editava assim só pra, né, as pessoas, né, marcar esse vídeo Lembrar esse vídeo pra, né, isso futuramente possa lembrar, né, não sei, não sei, depende de vocês, galera, tal, essas coisas assim Bom, primeiras coisas aqui, primeiro vídeo que a gente vai, é, vai ver aqui galera, o primeiro vídeo que é uma chamada aqui galera Deixa eu ver aqui Bom, primeiro vídeo que eu mostro pra vocês aqui galera, que é chamado Novo Jogo Vicente Hashtag 1 Mano, esse daqui foi um, um, os primeiros vídeos que eu já fiz, né, mas isso aqui não é os primeiros, né, galera Os primeiros, o primeiro mesmo, foi mostrando que eu tava, sei que lá, doente e tal, aí eu posso criar o canal Só que, né, eu tive que descartar esse vídeo, porque eu não tinha nada a ver com isso, né, galera É tal, né, porque eu não criei o canal, só que, né, só isso mesmo, né Então, então vocês fingem aí, né, galera, que esse vídeo aqui, galera, que eu mostro pra vocês aqui Que é o, dos primeiros meus que eu gravei pra mostrar pra vocês, né, mostrando meus jogos viciantes É, eu sei que, descartar o vídeo que eu fiz em merda aí, né, é, é isso mesmo, né, galera Eu não queria fazer isso ainda, mas eu fiz pra mostrar pra vocês, né Bom, e o vídeo aqui vai ser esse aqui, Jogo Vicente, né, galera, esse jogo, e esse vídeo aqui, galera, foi Foi, que, meu, oxe, a câmera tá ficando assim Foi publicado em 18 de janeiro de 2018, né, o, né, o vídeo que eu fiz passado aí, acho que foi Como me lembro, foi dia 15 ou, o dia de, não, 15 não, dia 17, ou sei lá, né Eu comecei o canal, mano, é isso, né, galera, então É, vamos ver, vamos verificar o vídeo aqui logo, né, galera, pra não, né, ficar pesando aí Vamos ver aqui, galera Aí, pronto, vamos ver aqui, galera Vamos mostrar pra vocês aqui Mano, minha voz, velho Dash Dash, velho Depois mostra o jogo aí Depois mostra o jogo, mano Eu ainda tinha muitas coisas pra falar, né, galera É, minhas coisas eram assim, que eu falava assim, né, galera Não tinha muitas discussões pra editar o vídeo Tal, mas depois, né, desse tempo aí, galera Eu comecei a evoluir o canal Como vocês estão vendo aí, tá bem evoluído o canal, galera Mano, meu vídeo é o antigo vídeo, velho É, eu só vou fazer um burrice também, né É, esses são os atos aí, porque não sabia que, né, galera Que vocês Pra eu escutar também, né, o jogo também Mas não sabia que vocês Não ia escutar minha voz, né, galera É, mano É, mano Era só isso mesmo pra mostrar pra vocês, né, galera Esse vídeo aqui, né Então, vamos aqui pro próximo, né, galera Pra mostrar pra vocês Um desses foram os melhores Né, tipo os melhores vídeos que eu também já fiz também, né Vou mostrar pra vocês aqui Bom, galera O segundo vídeo pra mostrar pra vocês aqui, galera Que é chamado aqui, é... É, quem é, irmão? Novos jogos de Mario e Mario Bica, né É, mano Nada a ver com isso, mas é isso que eu botei Mano, esse aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz Desse Mi 4J, né, galera Pra mostrar pra vocês também, né Mano, esse jogo aqui Na verdade, quando eu comecei a jogar, galera Eu não sabia, né Eu pensei que esse jogo era de PC Né, depois quando eu comecei a jogar aí Eu gostei muito desse jogo, né Muito legal também, né, galera Tá É, isso que eu comecei a conhecer o meu canal, mano Véi, esse vídeo aqui foi publicado Foi em 20 de janeiro de 2018 Tipo, outros vídeos que eu já publiquei também Acho que, né Foi numerado o dia Com vocês, né, galera Aqui, tá tudo na descrição E alguns comentáriosinho aqui também É, também, né, galera Então, vamos visualizar aqui, né Vou mostrar pra vocês, né, galera Esses vídeosinho aqui, né Tem que ser bem rápido, né Tá bom É, mano É, mano É, 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 é Nesse dia aí, galera E a, porque não dá pra gravar mais Não deu, né Dá pra você jogar aí Dá pra criar as fases Dá pra você jogar as fases qualquer um, galera Cada atualização desses Vai, vai, colocando mais coisas, galera O jogo é muito bom, né Mano, ó como é, esse minho quatro velho, cara É muito antigo também, galera E tem o vídeo atualizado, né, galera Também, né Você pode jogar, você pode baixar no computador, Xbox Qualquer um, galera Xbox Ai, Deus do céu Xbox Mano, quer dizer, esse vídeo aí, ó Quer dizer, esse vídeo aí, ó Quer dizer, que você pode jogar com o computador com o Xbox Não Não Outra coisa Carga Mano, essas fases aqui, véi É muito antigo também, galera Fazendo essas fases de... Do meu projeto aí Que eu tô fazendo, galera Tudo mais Mano, velho, tô falando aí Né Deixa eu ver aqui Eu vou aqui, ó, na galera O jogo é distinto, né Nessa fase aqui Que eu fiz aqui Mano, velho Tô muito no meu sapato Aqui, galera Tá vendo? Deixa eu jogar uma partida aqui, galera Essa fase aqui Nossa, galera Até morri, velho É porque dessa fase aqui Tinha que encontrar estranho também Nessa fase aqui, tá bem, galera Que uma bomba Uma bomba vai cair no céu, galera Que mais contiga Ah, mano Véi Dessa parte aqui Eu conto muito spoiler também, galera Sobre aqui do mapa que eu tô fazendo aí, né Também, né, galera É Um dos mapas que eu tô contando spoiler Né Sobre aquele mapa do... O que mesmo? Onde que a bomba vai cair, mano Essa ideia que eu mostrei aqui, galera Eu peguei dessa ideia aqui que eu tô fazendo Pra botar no mapa Super mais grande Meu cara Pensei que, né Eu devia ter essa ideia aqui Aí botei Nesse mapa, mano Né Outro spoiler que eu tô dando também, né Essas coisas assim, né É Por isso que eu Né Tô mostrando pra vocês aqui Eu coloquei tipo ali pra Pra você ver que eu posso fugir, né Desse que eu morrei, galera Mas é muito boa essa base, galera Deixa eu ver aqui Vamos jogar uma tira aqui Véi Nossa, eu morri pro fogo, velho Sério? Morri pro fogo Vamos lá, vamos lá Minha voz aí, velho Era muito antiga também Mano É Minhas vozes também, né Todo mundo acha que ela é criança Mas agora Minha voz tá bem Vai, grossa É muito difícil, velho É, mano Morri pra pra fazer também, velho É muito difícil Mas nada Fiz burrice ali, velho Meu Deus É, galera Mostra É só esse vídeo mesmo Que eu tô mostrando pra vocês, galera Então vamos mostrar aqui Pera Aqui mesmo O vídeo também Mostrando também O meu gato, né Que é chamado branco Então vamos ver aqui Mostrar pra vocês aqui, galera Bem rápido Pra não o vídeo ficar longo aí, né Sei que lá Então vamos aqui mostrar bem rápido Pra vocês aqui, galera Agora o próximo vídeo agora, galera É que eu mostro pra vocês É Lave chat de bosta Essa live aqui, galera Na verdade, né, galera Foi a live que eu mostrei Primeira vez O meu gato, né Que vocês sabem Isso aí, né, galera Por isso que eu Tô mostrando aqui pra vocês E essa live Que eu fiz aí, galera Essa live foi Também tirou Foi 4 de junho Em 2018 É Bem antiga também, mas É isso também Que eu postei pra vocês aqui, galera Mano Vou mostrar aqui Primeira vez o Pera aí Assim não, galera Porque Tem que ser assim, galera Vamos ver assim, meu Porque senão Eu não posso Pra ficar bugado Minha voz É branco, velho Primeira vez mostrando Mostrando aqui agora Olha ele aí Olha isso, viu Ele bota aquela parte aqui Mostrando branco Pera aí Essa parte, galera Eu salvei pra DDR Um salvão aí, parceiro Tem mais duas pessoas Oh, ele tá aqui Onde tá aqui Onde tá aqui Ele tá branco, velho Vai ter um ataque cardí Ataque Não é caca de canal Eu ia falar Ataque Ataque mordedit, galera Eu falei errado Cheita Tudo fazia, velho Não De uma coisa Pegar ele O que você vai fazer Vai deixar ele Vai dar aqui Sem sentir O que vai Vai pegar aqui Vai se colocar aqui Ele vai dar Olha o que vai dar Vai segurar sua mão Fazer assim Olha lá Olha lá Vai dar um super saiyatinho Super saiyatinho Super saiyatinho Radug Tá porra Véi Fazia muito idiotice Tá porra Véi Brincadeira leve Deixa eu pular Essa parte Pronto Pulei Até aqui Vamos ver Meu primo Vai pegar lá Vai te fazer Coisa de médico Coisa de médico Vemcha a porta Paciente Você vai ficar Você tá com muita dor Na barriga Você tá com muita dor Na barriga Pare com isso Pare paciente Pare paciente com isso Não é que é briga de oficer Não Para Para oficer Para idiota Não 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 Tá imordendo Ele que vai fazer O que é Ele Vai imordendo Para Para Ai 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 Fazer muito Idiotice Né Galera Então Vou mostrar aqui Para o último vídeo Para você Para encerrar aqui Galera Né Mostrando meus vídeos Antigos Fazendo esse Hacket É Mas eu sei que Dá uma vergonzinha Mostrando meus vídeos Mas é Também Faz parte aqui Do meu canal Também Galera Então Vou mostrar aqui Próximo aqui Para vocês Galera Bom Próximo vídeo Que eu vou mostrar Para vocês Para encerrar aqui Galera Pode Próximo vídeo Para encerrar aqui Que é a chamada aqui Especial de natal No novo 2019 Super 64 Bom de mag Super 64 Apesar de um Mano Esse vídeo aqui Foi um dos melhores Aqui né Que eu já postei aqui Do canal Mano Mano Esses vídeos aqui É muito famoso Foi um dos melhores Mimos Que eu já postei aqui Do canal Mano Quantos de likes Isso aqui lá E esse vídeo aqui Foi no início Aqui de 2019 De ano novo De natal Galera Por isso que eu estou mostrando Aqui para vocês Né Esse aqui Vai ser o último Porque né Não pode gravar Muito assim Né Também né Então Tentei conversa aqui Galera Então vamos aqui Para o vídeo Logo aqui Galera Que a tia volta Mano Mano Minha intro Minha intro Minha intro Minha intro Aí ó Diego Diego Sandro 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 De onde Véi Esse cara Mano Mano Esse cara Nunca Grave mais No canal Não sei porquê Eu também Não quis Participar nos vídeos Também Também Não posso fazer Nada Mas pelo menos Esse vídeo Aqui Também Vai marcar Muito Aqui no meu Canal Também Né Galera Esse daqui Foi os melhores Vídeos que eu já fiz Aqui Que tem mais Visitações Então vamos aqui Também Ah Essa parte Aqui Super Smash Bros Galera É Que mesmo Essa ideia Aqui Né Eu peguei No primeiro Vídeo Que eu vi Essa raga Aqui Que é Super 64 É Acho Que foi Os irmãos Alguma coisa Assim Mano No seu canal Aí Que ele fez Né Vídeo Desse Para 64 Né Aí Disse Que ele fez Meias Bros Né Essa coisa Assim Aí Eu Né Também Eu queria Também Imitar Né Espere Tipo Nisso Aí Por isso Que eu Falei Disso Aqui Galera E Peraí Vou Pôr Uma Parte Aqui Para Não Não Dar Vamos Vamos Para Essa Parte Aqui Ai Que Viagra Também Mano Esse Vídeo Aqui Ficou Né Os Famosos Ficados Memes Né Mano Nos antigos Vídeos Também Era tudo Um pouco Chato Também Mas É isso Né Meu canal Né Peraí 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 Bota Aquela Poxa Dois mil anos depois Essa parte aí Essa parte aí Mano, foi o melhor momento Esse daí Mano, essa parte aqui Que a mãe que fala O Diego, eu sou café Essa parte aqui Foi quando Nós dois estávamos jogando de boa Aí a mãe dele chamou para ele tomar café Por isso ele queria falar A mãe dele falou O Diego, eu vou tomar seu café Bem na parte Que foi uma parte melhor Aí ele tomou logo dano Isso aqui foi Isso aqui foi a melhor parte Que já mostrei para vocês Meios momentos esse aqui Do céu Véio do céu Véio do céu Véio do céu Bom, se esse vídeo está atrasado aí Galera Mano, se você viu A voz Antes aí do vídeo Pensa que essa voz aí Que você vai ver esse vídeo agora Que falou Nesse vídeo agora Entendeu? Pera aí Se você não entendeu Se a voz A voz Ficou atrasada aí Galera Só você Só você Você viu esse áudio aí A fala Só você Pensa que escutou Nesse vídeo Entendeu? Se ficou atrasada aí É isso É isso Galera Vou por aqui E falou Até o próximo vídeo E Fui Fui Obrigado.